Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Fran veio com algo novo, algo diferente para fazer aqui ao vivo juntamente com vocês, ok? Vocês me ajudem? Então, antes, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nadinha que a gente faz, tá bom? A minha convidada especial aqui é a Laura Praga! Oi gente! Então gente, é isso! A surpresa é essa! É um super milkshake de chocolate! É, eu acho que deu para perceber, né? Mas é um chocolate! Exatamente! Galerinha, quem não gosta de chocolate, né? É! Embora a gente não deve consumir muito, mas é inevitável, porque é uma coisa que todo mundo gosta, né? É! É! A gente praticamente não resiste, né? Tanta delícia! Então, nós vamos condensar aqui, ó! Vou mostrar para vocês o que vai no nosso super milkshake! É! Eu vou colocar sorvete, né? De chocolate, né? Exato! Pode ser de creme também, né mãe? É, mas se é um milkshake de chocolate, tudo deve ser de chocolate! É, mas se alguém quiser, pode colocar! Exato! 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 A Nutella! Vai Nutella! Biss! Chocolate em barra! Você quer falar? É, Tortuguita! Vai, dois tinders! É! E, Kit Kat! E... Macaxe em pulmão! E bombom sortido! Isso aí, é claro! O leite, né gente? Você não pode colocar, né? É, senão é um milkshake! Exato! Galerinha, então agora eu vou abrir, vou colocar na tigela e para depois a gente fazer, né? O nosso super milkshake! Eu espero que vocês gostem! E nós vamos falar! Se não tiver ficado bom, nós vamos ser bem sinceros, tá bom? É, então bora lá! Vamos começar a tênese! Vamos! Posso começar! Pode colocar comigo que você quiser! Pode colocar aqui, ó! Eu vou provar! Não pode, né? Vai provar? Não, 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 não! Mas claro que a gente vai provar, né? Para ver se não está estragado! Eu não sei a viagem, está ali aqui! Ai! Você trouxe um monte de chocolate? A CIDADE NO BRASIL 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 Bem consistente, olha lá Olha aqui a produção Gente, a produção é meu marido, tá? Pra quem não sabe, é o maridão que tá aqui A gente tá filmando Cadê? Deixa a gente colocar mais leite Lembrando que ele tem que ficar bem consistente, certo? Tchau, tchau, tchau Ó Gente, como é que tá tudo certo? Olha, eu estou amando essa experiência nova de vocês, viu? Se vocês estiverem gostando Deixa o like aí no galerinho Parece que tá cheio de verdade Vamos ver se bateu tudinho, vamos ver É Deixa eu ver Tá boa Quase boa Só mais um pouquinho, olha lá a produção Olha aqui ó, fechou Olha lá Hum Mais um pouquinho Agora é pra você apertar Ó, volte Vamos lá, no três Um, dois, três Tchau Qualquer que você apertar Um, dois, três 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 Galerinha, agora chegou a hora da verdade Vou servir esse delicioso milkshake agora E colocar a torrinha aqui em casa pra provar Vamos ver, vamos ver Vamos ver, ó A consistência dele é essa mesmo Olha isso, galerinha Dá pra não colocar Hum, cheio Hum, que bom Que legal Que legal Gente Vocês não têm ideia Não, eu ainda não provei oficialmente, né? Eu já passei o tempo ali aonde tinha caído. E, gente, olha o tanto de chocolate que a gente usou. Não é, mãe? Exato. Galerinha, se vocês tiverem gostado, eu vou deixar a receita aí, viu? Mas, olha, lembrando que não pode tomar tudo pra não passar mal, pra não fazer dor na barriguinha. Então, quem vai ser a primeira cobaia? Quem vai ser? É a Laurinha. Então, vai lá. Vamos lá, gente. Vamos contar. Em um, dois, três e já. Vamos lá, provando. Gente, não é porque eu que fiz, não, mas ficou delicioso. Amei. Agora eu vou chamar. Uma pessoa que é bastante crítica, mas a opinião dela pra mim é muito importante. Eu vou chamar pra poder provar. Aliás, duas pessoas, tá bom? Só um momentinho. Só um momentinho. Só vou buscá-lo. Agora é a vez do papai também. Vamos lá. Vamos lá. Você chegou agora. Eu já tô passando por isso. Tem um bom tempo aqui. Vendo as coberas de chocolate aqui. E aí? Pode pegar uma taça e provar o delicioso milkshake que a mamãe acabou de inventar. Saúde! Ó, teve até brinde, gente. Vamos ver aqui, ó. Não dá. E aí? Chocolate? O milkshake é de chocolate. Só poderia ter gosto de chocolate, né, gente? É, ter gosto de quê? Vou ter que provar mais um pouquinho pra mim. Qual é? Era verdade. Somente é verdade. Nada mais além da verdade. E aí? Gostaram? Muito gostoso. É sério isso, gente? Tô me sentindo. Olha, pra vocês verem. Aqui, a receita. Todos esses chocolates foi... É, lógico. A mãe teve a ajudinha, né? De um dos melhores fabricantes, né? Bom, é fácil de fazer, né? Porque não tem como ficar ruim, né? É. Porque chocolate... Exatamente, galerinha. Se quiser, logo, com sabores. Aqui, ó. O papai não quer largar a taça de milkshake, não. Muito gostoso. Eu que não vou largar. Vou finalizar o vídeo assim. Deixa eu voltar lá pra minha função, né? Fico bom. Eu fico feliz. Então... Então é isso, galerinha. Deixa eu ver o meu. É o meu? É. Deixa eu tomar mais um pouquinho aqui. Ah, que delícia. Delicioso. Galerinha, é isso. Obrigada por vocês ficarem comigo até aqui e participar juntamente, né? Dessa receita maravilhosa. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Deixe um like.